Agora a gente vai conhecer uma instituição que fica em Ponta Negra e atende crianças carentes. A Escola Casa do Caminho, que não é somente para alfabetizar os pequenos, e sim promover a cidadania. E tudo funciona a partir de doações. A Escola Casa do Caminho é uma instituição filantrópica fundada em 1989. Funciona no bairro de Ponta Negra, sendo mantida pelo Centro Espírita Irmãos do Caminho e pela atuação de voluntários. Atende de forma integral 60 crianças entre 3 e 6 anos em 3 turmas de educação infantil. Se observou que aqui nas imediações do conjunto de Ponta Negra, muitas mães não tinham com quem deixar as crianças para desempenhar suas atividades, seu trabalho. E a instituição na época começou só com voluntários que recebiam essas crianças, ainda naquela época como creche. E as crianças ficavam num período onde os voluntários se revezavam. De um ano para o outro, as mães procuravam muito a instituição, e aí se viu a necessidade de realmente formar uma instituição totalmente legalizada, com turmas definidas, onde as pessoas pudessem realmente acolher essas crianças de uma maneira mais confortável. O trabalho começou como um programa de assistência social, evoluiu, e hoje as crianças recebem cuidados físicos e emocionais. Além do ensino tradicional, são atendidas por equipe multidisciplinar, com médicos, odontólogos, psicólogos, nutricionista e psicopedagogos, entre outros. Todos voluntários. Pessoas como o educador físico Carlos Henrique. Já faz uns cinco anos que eu dou aula para os meninos de educação física, e eu vejo que o progresso deles, isso aí me faz muito bem, a energia que eles trazem para mim, isso me traz uma felicidade muito grande. A escola Casa do Caminho possui 12 professores, e é completamente mantida por doações, sejam financeiras ou até mesmo de tempo. Um dos pré-requisitos para ser aceito na instituição é justamente o compromisso de pais ou responsáveis em colaborar com duas horas semanais nas atividades da escola. Quando a família se compromete a colocar a criança aqui na instituição, ela também se compromete a vir fazer uma colaboração de duas horas por semana. Então ela define, junto à escola, qual o melhor dia e qual o melhor horário para vir. E aqui ela vem nos ajudar em N funções, né? Elas nos ajudam desde a questão da cozinha, por exemplo, a lavar a louça das crianças, das refeições das crianças, até nos ajudam a dar um banho nas crianças, organizar as salas que eles utilizam. Então são muitas funções dos pais e eles realmente nos ajudam muito. O espaço físico é amplo e as atividades oferecidas aos pequenos são inúmeras. A maioria absoluta das crianças é proveniente da comunidade carente do bairro e Vila de Ponta Negra. Diariamente, eles frequentam sala de leitura, vidal, jogos, brinquedoteca, parquinho e até sala do soninho. Também realizam três refeições na escola, que possui ainda consultório, refeitório, salão de eventos e banheiros adaptados para as crianças. A gente consegue oferecer para essas crianças educação física, judô, psicomotricidade. Elas recebem atendimento médico e odontológico. Nós temos uma equipe de voluntários que abrange também nutricionista, psicólogo, pedagogos, psicopedagogos. Então tudo que a gente consegue oferecer para essas crianças, principalmente por meio dessa equipe de voluntários, a gente oferece para que essas crianças saiam daqui realmente o mais preparadas possível. Tanto as crianças como as famílias recebam esse acolhimento. O custo maior da instituição é com a folha de pessoal. Boa parte do material utilizado vem de doações e também de um bazar permanente na instituição, cuja renda é revertida para melhorias. O SEIC vem mantendo a Escola Casa do Caminho com toda a estrutura necessária, através de doações de voluntários, pessoas que conhecem, admiram, vestem a camisa da escola. E você que está assistindo o Câmara Repórter tem a oportunidade de ajudar a manter a Casa Escola do Caminho, fazendo depósitos no Banco do Brasil, agência 1668, dígito 3, conta corrente 6178, dígito 6. A instituição também aceita doações de material de limpeza, livros e brinquedos.